E lembrando, rapaziada, no dia 10 de setembro, uma sexta-feira, lançamento do NBA 2K22 lá na Twitch, ao vivo. Eu vou estar na velha geração e também na nova geração, vendo tudo, tirando todas as dúvidas, vendo o build, vendo o parque, vendo tudo que tem de novo no NBA 2K22 a partir das 5 horas da tarde, 17 horas aí, do dia 10 de setembro. Não esqueça também que eu vou fazer um sorteio do NBA 2K22 pra qualquer plataforma do ganhador. Então, cola lá no link da descrição, o JPSTV na Twitch, lançamento do NBA 2K22, dia 10 de setembro, a partir das 5 da tarde, valeu? JPSTV na Twitch Salve, rapaziada! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal! De volta com os playoffs da NBA! Segundo, Houds. E vamos pra mais dois jogos agora fora de casa contra o Orlando, né? Abrimos 2x0 na série, o Brooklyn vai empatando em 1x1 com o Boston Celtics. 1x1 pro Golden State e Denver, e 2x0 pro Clippers em cima do Dallas ali, do Luka Magic, né? O Clippers vai amassando o Dallas até o momento, hein? Vambora, cara! Os playoffs da NBA voltaram aqui no canal, e nós vamos direto pro jogo! Orlando, na Flórida! Ah, e a casa dos brasileiros, né? A casa dos brasileiros aí, nos Estados Unidos! Vambora! Bola vai subir pra mais um jogão dos playoffs da NBA! 2x0 na série aqui pro Atlanta, estamos jogando de preto hoje fora de casa. Vence ali o Tipoff, vence o bola alta ali. O Capelinha, vamos iniciar os trabalhos, hein? Trey Young, vem trazendo o Trey Young, jogada do treinador aqui, ó. Pediu a passagem, o Collins fez a parede. Olha ali, encostou, pediu a screen. Foi aqui pro mid-range, e abriu os trabalhos com dois pontos. Olha o Trey, passe curto. Ele pede ali, a encostada ali do Capelinha, e foi o Capelinha no Pick'n'Roll! No Pick'n'Roll, olha aí o... 4x0, início de força aqui do Atlanta. Olha a cobertura, como subiu dois na defesa! Meu Deus, o rebote aí, vocês virem, né? Passe lá dentro, olha o Vucevic, a marcação chegou! Olha o Capelinha, olha o Capelinha, que bola! Ai, calma, peguei, 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 peguei! Vamos chamar, Capelinha, ele veio, na linha de 3! Pra 3! Trey Young, fez curtinho, fez a tabela com o Collins, ó Trey Young, chamou, uma screen! Meu Deus, que arremesso foi isso! Opa, piruleto roubado! Piruleto roubado, bola aqui no córner, passa lá dentro no Collins, olha o Collins! Boa, Collins! Início aqui, fulminante do Atlanta, hein? 14 a 7! Capelinha, do Pelinha! Olha o Collins! Ah, podia ter tocado no Capela ali, Collins! Tem que me virar agora, tem que me virar, terminando o tempo, e eu consegui me virar com mais uma bandeja! 23 a 11, 11 pontos aqui, ai, 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 meu Deus do aro, vambora! O Orlando, ele tá em choque, né? Jogando em casa, muita responsabilidade, olha o passo lá em cima, olha o passo lá em cima, completou na lei, 25 a 14, vai terminar o primeiro quarto, 11 pontos para o CS, olha o rádio rumo! Olha o rádio rumo! 41 a 35, o Orlando voltou pro jogo, né? Depois do primeiro round, do primeiro quarto, na verdade, não muito bom! Fournier devolveu o Dão Terrence Ross, olha o Clark, vai pedir o Fournier aqui na linha de 3, e ninguém chegou, e ninguém chegou na defesa! Calma, pirulitou! Pirulito roubado, vambora! No contra-ataque, no contra-ataque, o passe lá dentro no Galinari! Três pontinhos, hein? Os caras estão no jogo de novo! Pé de bola, o Trey! O CS vai tentar se virar aqui na jogada individual, tentou o giro, chamou, na resposta! Na linha de 3! Pirulito roubado! Ai, 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 olha esse contra-ataque! Olha esse contra-ataque, boa! Ah, não, deixa ele passar no... 57x56, e o jogo praticamente empatado aqui, na verdade, né? Por uma posse! Olha o Chris Dunn, fez curtinho, chamou aqui a screen, olha o CS, ele vai novamente na linha, no mid, na verdade, foi para os pontos! A defesa tá boa, tá bem postada aqui do Orlando, olha, conseguiu se virar! Ai, passou pelo Gordon! Jogo empatado ainda, hein? Terceiro, quarto! Finalzinho do terceiro, quarto, na verdade! Olha o Furnia! Para cima do Trey Young! Tentando uma jogada individual aqui na Aiso! Olha o Furnia! Conseguiu passar na screen! Soltou no Bamba! Olha o Bamba! Queeeeee! Da onde? Da onde que vem esse arremesso, velho? Para virar o placar para o Orlando Magic! Chama o Trey! Chama o Trey! Fez curtinho o Trey Young! Olha o Gordon! O Gordon não tá conseguindo me marcar, hein? Tô muito rápido pra ele! Olha! Olha ele! Eu vi essa jogada chegar, hein? Passa lá dentro! O Vucevich! Ele é brabo, né? Jogo empatado! Faz o fake ali! E consegue a infiltração para mais dois pontos! Passa curtinho! Segura no low post! Tenta o giro! Fez o fake! E cozinhou o Vucevich para mais dois pontos! Olha o Raja Rondo pedindo a bola! Prefere segurar um pouquinho aqui o CS! Chama na jogada individual! Olha o CS! Fez um step back na linha de três! Pra três! Muita calma! Mais um step back! Mais um step back! Mais uma bola de três pontos! 94-91! Faltando um minuto! O jogo ficou bom! Ele pede a Aiso! 43 pontos pro homem! Pra cima aqui! Do Vucevich! Ele consegue passar! Sai! Sai daí! Esse! Esses são os play-offs da NBA! Mais uma vez foi pegado pro Gordon ali! Ele tentou fazer cobertura e foi pro Poster! Jogo empatado, hein? Jogo empatado! Uma posse! Olha o Fultz! Deu aro! Meu Deus do céu! Por uma bola! A gente vence o Orlando fora de casa! Meu amigo! Não dá tempo! Não dá tempo pra mais nada! Não dá tempo pra lamentar! Não dá tempo pra gente se recuperar! Vambora! Quarto jogo! Quarto jogo! E vai vencendo por 3x0 aqui o Atlanta! E foi um jogo... O último, né? Eu acho que tá nesse mesmo vídeo! Foi um jogo... Que o Fultz ele quase virou, né? Uma bola de três pontos que ele errou! E nós vencemos a partida! Fundo bola! Olha o passe aqui dentro no Capelinha! Boa, Capela! Olha o Fultz! Tá buscando a jogada! Tentou passar! Ah, é bala no Vucevic! Ele castiga, gente! 11x9! O Orlando começou melhor esse jogo, né? Olha o CS! Esse nome de Ranch! Greenlight! 14x13! Vem o Fultz! Ai, tentou fazer a jogada! E fez a infiltração bem, né? O Fultz ele tá bem, cara! Tá calma nessa hora! Olha o CS! Com toda a calma do mundo! Fez o fake duas vezes! E fez a ultrapassagem pra mais dois pontos na bandeja! 27x24! Olha o Red Velvet! O Red Velvet fez aqui a jogada! Capelinha! Capelinha! Meu Deus! Cara, essa bola de três no Step Back tá bem roubada aqui, né, cara? Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma bola de três! 32x32! Calma! Vem, vem, vem! Não, 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 não! Como que essa bola caiu? Ele forçou infinito! 48x41! Olha o Gordon! Olha o Gordon! Calma, ele vai... Ai, não, ali não era minha, não! Não foi ali! Meu Deus, deu o aro! Rebote! Vambora, acelerou! Olha o contra-ataque! Olha o contra-ataque! Na cravada no contra-ataque! O jogo tava equilibrado e vai abrindo vantagem aqui o Atlanta, hein? 52x43! O time do Orlando agora começa a queimar arremessos, né, cara? Tá se desesperando atrás no placar e tá queimando arremesso! Olha o CS! Passe curtinho em Trae Young! Pra 3! Trae Young! Marcação chegou! Ó, tô falando que eles tão queimando arremesso, cara! Eu nem me esforcei! Levantei a mão e fiz o bloco! Olha o corner! Olha o corner como vem! Vai terminando o terceiro quarto! 69x60, low post! Low post! For the way! Deu aro! Rebote ofensivo! Oh! Voltei aí com 7 minutos, hein? 76x62! 76x62! O Orlando não consegue tirar essa resposta! Não consegue dar resposta! Não consegue tirar essa vantagem do Atlanta! Ficou nervoso ali no terceiro quarto e acabou tomando a vantagem! Olha o Collins! Chamando low post! Collins! Pode levantar isso aqui! Zé e quis! E quis! Mais dois pontos! Curtinho! Curtinho! Ficou curtinho! Fornei tá jogando bem também, né, cara? Olha o giro! Green light! Olha o Rondo! Ficou curto! Com o Capelinho! Capelinho com o Teikova! Bola lá dentro com o Collins! Collins no low post! 86x69! 86x69! Collins! E agora o Colins! Bom, eu fui pro banco e eu vi do banco a vitória por 95x71! Então, o placar aqui não foi um placar largo e o time conseguiu fazer o dever, né? Conseguiu segurar a vantagem e vencemos então e varremos o Orlando Magic no segundo round dos play-offs da NBA! E agora é o seguinte! É enfrentar o Boston Celtics ou o Brooklyn Nets na final de Conferência Leste! Espero que vocês tenham gostado! E não esqueçam! Dia 10 de setembro, lançamento do TQ22 lá na Twitch! O dia inteiro de live! Eu vou ficando por aqui! Valeu! Fui!